Questões de enfermagem. Os detalhes de como fazer um evento ao vivo no YouTube. Bom, então muito obrigado, Questões de Enfermagem, por ter enviado essa pergunta e a gente vai ver então como que você faz para criar um evento ao vivo no YouTube. Em primeiro lugar, você deve estar com o seu canal no YouTube aberto, o canal que você quer fazer esse evento ao vivo, tá? Quando você estiver com o seu canal aberto, você vai vir aqui em Meu Canal, clique em Meu Canal e venha em Gerenciador de Vídeos. Clique em Gerenciador de Vídeos e o próximo passo você vai vir aqui em Eventos ao Vivo, ok? E aí aqui vai ter já alguns eventos ao vivo que talvez você tenha criado ou vai estar em branco se você nunca criou nenhum evento ao vivo, tá? E quando você vier aqui, claro que o seu canal no YouTube, ele já deve ter sido verificado anteriormente para você conseguir criar um evento ao vivo. Mas aí você vai verificar o seu canal e você vai vir em Eventos ao Vivo, você vai clicar aqui em Novo Evento ao Vivo. Clicou em Novo Evento ao Vivo, o próximo passo que vai aparecer são as configurações desse evento, tá? Então eu vou colocar aqui, Evento Modelo, tá? Aí você vai definir a data que você quer fazer esse evento, vamos supor que a gente queira fazer, por exemplo, hoje ou agora, iniciar agora um evento. A gente pode fazer como a gente também pode programar ele para, por exemplo, semana que vem, lá na sexta-feira, dia 3 de abril de 2015, por exemplo, tá? Só que no nosso caso a gente quer fazer hoje, quer fazer agora já para a gente começar, tá? Você vai poder adicionar aqui um término também, um horário previsto para terminar, mas não é tão relevante assim. Feito isso, você deve escolher aqui qual região do Brasil que você está, ou se você está fora do Brasil, tá? Qual é o horário, o fuso horário que você vai ter na sua região. Depois você já pode incluir aqui uma descrição, tá? Você pode colocar a descrição que você quer. E você pode colocar as tags também para as pessoas encontrarem esse evento ao vivo nos resultados de busca do YouTube, ok? Então, feito isso, próximo passo, você vai vir aqui, você vai escolher se você quer esse evento público, não listado ou privado, tá? Isso aqui dá para você o poder de fazer um evento ao vivo somente para as pessoas que realmente, por exemplo, compraram algo de você. Então, você pode vender um evento ao vivo, você pode vender o conteúdo que você quiser para você entregar em um hangout, por exemplo. Depois você cria esse hangout privado e adiciona somente as pessoas que comprarem esse curso de você, esse treinamento de você, certo? Então, existe essa possibilidade. Nesse caso, a gente vai deixar em não listado, porque é só um exemplo, tá? Mas se você quiser, por exemplo, você vai fazer aberto, eu recomendo você deixar público. Depois você vai escolher aqui como você quer fazer isso. Você pode fazer tanto rápido usando o hangout, quanto você pode utilizar os codificadores mais modernos, onde você pode fazer edições e tudo mais. O Flávio Augusto, por exemplo, no meusucesso.com, eles fazem essas live streams dele através dessa opção aqui, tá? É onde eles têm uma espécie de editor no computador deles que vai fazendo a edição, a edição do jeito que eles querem, e eles só sobem a transmissão pronta que sai desse editor já, através da transmissão ao vivo do YouTube. Então, você pode fazer isso, mas eu recomendo você deixar rápido aqui e utilizar o próprio hangout mesmo. Feito isso, o próximo passo, você pode vir aqui em configurações avançadas, aonde você pode escolher ativar o bate-papo ou não, tá? E aqui esse bate-papo, eu já vou mostrar pra você como que é. É aquele bate-papo que fica ao lado, no próprio canal do YouTube, tá? Bloquear automaticamente mensagens de spams, você pode deixar aqui. Se você deixar desmarcado, as pessoas podem colocar links lá. A licença padrão, por exemplo, você não quer a Creative Commons, que as pessoas podem editar depois. E é isso, tá? A distribuição, você pode escolher aonde que você quer disponibilizar. Se você quer disponibilizar apenas em plataformas monetizadas, tá? Enfim, todas as informações estão aqui, ok? Feito isso, próximo passo, eu recomendo você deixar tudo do jeito que tá aqui. Monetização, se você quer gerar receita ou se você não quer gerar receita. Então, eu vou deixar desmarcado aqui, certo? E, feito isso, o próximo passo é ao vivo agora. Você vai dar ok nessa opção e ele já vai abrir pra você aqui o hangout, pra você estar iniciando então, tá? E o hangout daí é a mesma coisa dos hangouts que você já conhece. Se você ainda não conhece, você pode solicitar pra que eu faça algumas aulas falando sobre o hangout, falando sobre como funciona o hangout e tudo mais, tá? Mas, enfim, é muito simples. Aqui você vai ter todas as configurações. E quando você quiser começar a transmissão, aqui vai ter um botão de iniciar a transmissão, ok? Então, feito isso, o próximo passo você já vai ter o evento ok. Pode ver, evento modelo, ele está aqui disponível. Então, você pode vir aqui em editar, se você quiser. E você pode adicionar um card, tá? Por exemplo, aqui existe agora, o YouTube tem a opção de YouTube cards, tá? Inclusive, tem um vídeo no meu canal onde eu falo sobre os cards. Então, você já pode adicionar um card aqui, se você quiser, tá? E pras pessoas clicarem. Então, se você for vender alguma coisa nesse hangout, você pode vender através do card. E aí você diz, ó, passa o mouse sobre esse ícone que tem aqui no canto e clica na imagem que vai aparecer que você vai ser direcionado para a página para fazer o pagamento e tudo mais. Então, tem a opção de você fazer o card. Assim como também tem a sala de controle aqui no evento ao vivo, aonde você pode estar vendo como tudo está acontecendo, se a transmissão está indo bem, quantas pessoas estão assistindo, qual é a duração média de cada visualização dos seus vídeos, tá? Enfim, tem todas as informações aqui. Inclusive, aqui você pode acompanhar os comentários também, tá bom? Então, feito isso, vamos ver agora como que a gente vai iniciar, só para a gente estar de modelo, tá? Então, vai ter aqui em iniciar a transmissão. Vou clicar em iniciar a transmissão. E depois de clicar em iniciar a transmissão, se você quiser ver como está ficando o seu evento ao vivo, você pode vir aqui e pegar aqui os links e escolher o link da página do YouTube, tá? Aí você vem aqui e abre a sua página no YouTube. Quando você abrir a sua página no YouTube, você já vai ver a sua transmissão, tá? Como, por exemplo, aqui a gente está vendo. Então, vai estar acontecendo a transmissão aqui e aqui você vai poder pedir para as pessoas comentarem, ok? E aí você pode fazer um bate-papo aqui do lado com as pessoas, onde você pode estar interagindo e conversando e tudo mais. Então, esses eventos ao vivo são muito interessantes. E outra coisa, esse evento ao vivo aqui, ele está em não listado, então somente as pessoas que têm o link desse vídeo eles podem assistir. Esse aqui não pode ser encontrado abertamente no YouTube. E é uma ótima opção. Se você ainda não está fazendo eventos ao vivo, vale a pena você fazer com a sua audiência, bater papo com ela, conversar, perguntar, tudo o que você quiser saber e você poder estar respondendo ali ao vivo, tá? E quando você estiver finalizando, tá? Quando você terminou o assunto, você simplesmente vem aqui, finalizar a transmissão. Você está finalizando a sua transmissão, você fecha e ele vai estar finalizando de acordo com o momento que você finalizou, ele acaba aqui a transmissão, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre eventos ao vivo. Eu espero que você faça muitos eventos ao vivo com a sua audiência e eu espero que você utilize muito essa ferramenta do YouTube, principalmente para vender o produto ou serviço que você está promovendo, tá? Então, um grande abraço, muito sucesso e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais! Oi, aqui quem fala é o Gabriel Ruckenbach. E muito obrigado por você ter chego até o final deste vídeo junto comigo. Já que você está aqui, eu tenho um convite super rápido para te fazer. Nesse vídeo que você está assistindo, encontre esse ícone vermelho do YouTube e clique no botão INSCREVER-SE agora e faça sua inscrição nesse canal. Dessa maneira, você vai estar inscrito para receber todas as novidades que eu postar nesse canal para te ajudar a alcançar e multiplicar os seus resultados através do YouTube. E se você gostou mesmo, mas só se você gostou mesmo desse conteúdo, eu peço para você rolar essa página um pouquinho para baixo e clicar nesse positivo aqui e marcar esse vídeo como gostei. Isso vai ajudar pra caramba na divulgação desse material. E se você quiser aumentar o seu retorno, aumentar o seu faturamento, atrair mais clientes e você quer aprender como utilizar o YouTube de uma maneira efetiva para atrair clientes, eu tenho um mini curso gratuito que está disponível para você. Então, na descrição desse vídeo vai ter um link que você pode clicar nesse link e fazer a sua inscrição para receber esse curso gratuito que está disponível por tempo limitado gratuitamente agora. Então, vá na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição para receber esse material gratuito agora. Clique nesse link e a gente se encontra do outro lado. Inscreva-se no canal e clique no link. Um grande abraço e até o outro lado.